Despoche, eu já estou na hora. Basta a porta! O que é que vem cá fazer? Vamos, vamos, claro, pode sair. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ah pá, tu vieses filtrar. Vamos chegar lá. De repente... De repente... Estava na minha janela De repente ouvi cantar Era um belo passarinho Que estava a voar Oh, que linda melodia Quem a pudesse imitar De repente eu tive a ideia E comecei a cantar Eu sempre gostei de cantar Comecei devagarinho De repente eu tive a ideia E queria cantar um bailinho Um bailinho bem cantado Põe toda a gente contente É só pensar nas palavras E cantá-las de repente Nós somos quem? De repente... O cantar da alegria Tudo os faz animar Nós somos quem? De repente... E de repente cantando Nem dá tempo para pensar Nós somos quem? De repente... O cantar da alegria Tudo os faz animar Nós somos quem? De repente... E de repente cantando Nem dá tempo para pensar Para cantar o bailinho Tem de ser a despicar Com a viola da arame E o rajão a acompanhar Com colegas e amigos Fazemos a brincadeira O bailinho a tradição A nossa linda madeira E começamos de repente E assim vamos terminar Lembrando o passarinho Que nunca soube imitar Muito tinha para pensar Muito tinha para dizer Mesmo sem nunca ensaiar O bailinho é mesmo assim Mais se diz Mais está a lembrar Nós somos quem? De repente... O cantar da alegria Tudo os faz animar Nós somos quem? De repente... E de repente cantando Nem dá tempo para pensar Nós somos quem? De repente... O cantar da alegria Tudo os faz animar Nós somos quem? De repente... De repente... E de repente cantando Nem dá tempo para pensar E de repente cantando Nem dá tempo para pensar E de repente cantando Nem dá tempo para pensar E de repente cantando Nem dá tempo para pensar Nós somos quem? De repente... É para acabar não é? É! Música Arraga Fica O o o o Os